Abertura Tem gente que não tem tempo, tem gente que não tem tempo Hoje a vida é achada na lata do lixo Perdeu-se o sentido de tudo e o homem sem Deus não tem conexão Ah, eu sou de Cristo porque Ele me amou Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo Ah, eu tenho Cristo porque Ele me salvou Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo Ah, Ele já volta pra isso tudo acabar Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo Ah, pois sua palavra se cumprindo já está, está, está Agora ser feliz é estar maluco Como se felicidade fosse loucura Vida agitada, vida apressada e eu não aguento isso não Tem gente que não tem tempo, tem gente que não tem tempo Hoje a vida é achada na lata do lixo Perdeu-se o sentido de tudo e o homem sem Deus não tem conexão Ah, eu sou de Cristo porque Ele me amou Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo Ah, eu tenho Cristo porque Ele me salvou Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo Ah, Ele já volta pra isso tudo acabar Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo Ah, pois sua palavra se cumprindo já está, está, está